O problema é um ponto viciado de lixo na rua Doutor José Falcão, no Perocão. O repórter nos bairros foi até lá ver de perto a situação. O repórter nos bairros está aqui na rua Doutor José Falcão, no Perocão, para mostrar, olha, esse problema. Um ponto viciado de lixo que está aqui bem em frente à estação de tratamento da Cezan. Olha só, o Edmilton mora aqui na frente e está indignado com essa situação, não é mesmo, Edmilton? Na verdade, a população vem fazendo isso aqui como um bota-fora, acumulando muitos lixos aqui, e aí com isso tem algumas garrafas PET, algumas garrafas pneu velho, e isso vai gerando problema com o mosquito da dengue, então a gente fica bem revoltado com isso, mas a gente também não vê a preocupação da prefeitura com isso. Ela poderia aumentar um pouco mais a frequência da coleta de lixo e não deixar essa situação que está aqui na nossa rua, no nosso bairro. Tá certo, pedido registrado, e se você também tem aí algum problema no seu bairro, entre em contato com a nossa redação e nós vamos até você. Nós questionamos a prefeitura, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos uma resposta.